Fala alto, tá? Pode falar Aí, vai, fala Agradecer essa noite pela visita do pastor Linho A palavra hoje foi abençoada Falou sobre Jesus Ele preocupava com pessoas Ele chamou o discípulo para ser pescador de homens Eu queria agradecer Uma pessoa especial nessa noite A minha esposa Stefania Que ela me pescou, ela foi uma pescadora Ela foi assim, não somente crente Mas discípulo de Jesus Ela me amou, ela me trouxe Uma nova vida através do sangue de Jesus Ela me ministrou a minha vida, ela orou por mim E hoje estou aqui para a bênção Para contar essa palavra para vocês Que todas as quintas-feiras Todos nós estamos aqui reunidos Para ouvir essa palavra abençoada Que Deus abençoe, em nome de Jesus Amém Amém